Se eu não tivesse o seu carinho, amor, como eu poderia o mundo enfrentar? Sem amor, sempre sozinho, num oceano de tristezas, eu não teria paz. Se eu não tivesse o seu carinho, amor, eu não seria tão feliz, enfim, nos meus momentos de fraqueza, é você quem vem sorrindo, para me consolar. Preciso tanto desse amor, nem com tua paz. Eu esqueço até de mim, do passado, sem futuro, sem Deus. Preciso tanto desse amor, nem com tua paz. Eu esqueço até de mim, do passado, sem futuro, sem Deus. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri